100% do nosso, que é a cruz da autoridade A cruz da autoridade A cruz da autoridade Nós estamos usando a autoridade Você viu o vendendo? Você viu o vendendo? Mas o que é isso, perinha? O que é isso, perinha? O horário de funcionamento ele vai funcionar delivery Ele vai funcionar delivery Ele vai funcionar delivery Bebendo o meu carro Seu carro? Tem seu carro aqui? Lá, aonde tem? Você viu comprando? Você viu comprando? Sabe o que eu acho? Vocês estão trabalhando Para poder quebrar o município de Palmas Vocês vão receber salário Sabe quando? Até onde o município tiver arrecadação Quando o município tiver arrecadação, perinha Vocês não recebem mais Que complicando o que? Não, você é meu amigo Você é meu amigo individual Você é meu amigo individual Não, tem que complicar no que rapaz Esses caras precisam respeitar as pessoas Esses caras vivem de desrespeitar as pessoas Você sabe da minha índole farinha Você sabe que quem defendeu Essa guarda metropolitana a vida inteira Fui eu Você sabe da minha índole Agora esse carro Esse carro aqui Essa feira eles não pagam Terça-feira eles nem pagam Eles vão me pagar terça-feira Felipe, eu posso falar para o senhor? Pode Não, você pode não Aqui dentro Você pode me falar, Ferreira Deixa eu te falar Não existe ninguém com respeito mais nesse município Do que a guarda metropolitana Ei, deixa eu te falar uma coisa do senhor Olha para mim Eu briguei com a prefeita Briguei com a prefeita No final do ano passado Para poder resolver o estatuto Para poder resolver tudo de vocês Perdi sabe quantos cargos, Ferreira? Sete cargos Fui por posição Sabe por quê? Porque eu não aceito covardia Agora eu quis fazer covardia Rapaz Ninguém pegou o rapaz inteiro para notificar ele não, Ferreira Essa mulher aí Está compartilhando covardia E terça-feira onde paga na tribuna? Vai terça-feira para a Câmara Terça-feira vai para a Câmara Municipal Terça-feira vai para a Câmara Municipal A senhora vai escutar a verdade nesta-feira Terça-feira você vai para a Câmara Você vai para a Câmara Municipal Vocês dois para escutar a verdade Viu?! Vocês vai para a Câmara Não importa o que está na verdade Testa-feira Nesta-feira eu quero que vocês dois na Câmara Para escutar a verdade Isso aqui é o empresário Que paga o salário de vocês Ele paga o salário de vocês Ele paga o salário de vocês Ele paga o salário de vocês Tá? O meu, o meu que sou vereador, e o de vocês que são funcionando aqui no Rio da Gara Fala, onde de mim tem essa massa, tá? Entendeu? O meu que sou vereador e a guarda metropolitana que são funcionando aqui Vocês são covarde Agora? Então vocês são covarde Oh, 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 oh Entendeu? Vocês são covarde Vocês tem que botar a cabeça no travesseiro e ter confiança Eu falo quantas vezes eu achar que quiser Quem é covarde? Todo mundo que prejudica o pai de família Entendeu? Eu falo quantas vezes eu quiser E me leva para a delegacia Me leva para a delegacia Me leva para a delegacia, rapaz Essa guarda metropolitana Ela honra a cidade que paga a eles, rapaz Bora, bora, bora Não, não põe a mão de mim, não, pera aí Se for para a mão de mim, eu vou emergir, mas vou levar para a delegacia Você está sendo compreensivo Não, não estou sendo compreensivo não, você quer covardia Falta de educação Entendeu? Falta de educação Falta de educação Eu defendo o cidadão Eu defendo a população Fui eleito para defender o povo Não fui eleito para defender vocês não, rapaz Entendeu? O senhor já falou de você falar Entendeu? Fui eleito para defender foi o povo Não foi fiscal de postura não, rapaz Fui eleito para defender Tá tudo beleza Se não tem nada, beleza É covardia Essa guarda aqui, ó É a melhor do Brasil A guarda metropolitana é a melhor do Brasil Eu sou civil Eu quero beber cachaça aí Para com isso, po Aqui nós temos dois pesos e nós temos duas medidas Assista também Assista também Assista também A primeira coisa é a seguinte A gente tem dois repítulos Um parque está vendendo o delino No parque está vendendo o delino O parque está vendendo o delino Se você falar pra mim assim Eu vou te mostrar a verdade Agora tem um parque Pode ter uma enxergue Sabe por que não? Você vai me disculpar Você vai me disculpar Jor الق, você aguarda Eu tenho um parque da massa Ah, vai então, irmão Você não é autoridade Você vem, você vem essa instalação Quem aí? Se quiser guarda você, relaxa Continua Eu sou policial civil Eu sou autorizado, eu tenho guarda Eu posso pegar aqui Eu não te respeito Tá quebrando a cidade Tá bom, vira a cena Eu acho que isso é bom Só pode chegar em mim Eu gosto de você Eu sou civil Você é o comandante da guarda hoje É o que eu tô vendo Eu quero ver, eu tô vendo aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí